Isso é um capso, e nós vamos falar agora dos dois pesos e duas medidas da PGR, porque deu denúncia, ofereceu denúncia contra o Sérgio Moro, né, dizendo que o Gilmar Mendes teria vendido sentença e coisa e tal, calúnia do Moro, sendo que era claramente uma piada e coisa e tal, eu já expliquei isso num outro vídeo, agora o Deltan Dallagnol tá lembrando o pessoal da PGR que teve declarações similares também do Paulo Pimenta e do Janones, que também criticaram duramente o Gilmar Mendes, inclusive com acusações de crimes, né. Será que o Gilmar Mendes vai também protocolar ação contra essas pessoas? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Ains 10 e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, essa é a hipocrisia da coisa, né, a gente viu que no caso do Sérgio Moro foram três dias pro PGR oferecer a denúncia por calúnia contra o Sérgio Moro, em função de que ele teria feito uma piada e coisa e tal, falando que o Gilmar Mendes venderia sentença e coisa e tal, venderia habeas corpus, né. E, bom, eu expliquei no outro vídeo pra vocês que, na verdade, o que acontece nesse caso, né, mesmo sendo uma piada, pode ser entendido como calúnia, tá. Tem o entendimento que o ânimos rocandi, que é o ânimos de fazer uma brincadeira e coisa e tal, pode eliminar isso daí. Mas tem gente que entende que esse juízo é dado pela própria pessoa, pelo próprio ofendido, né. Porque vocês sabem, os crimes contra a honra são crimes que você só representa se você quiser. Então, se alguém ofendeu você, você tem a opção de não fazer nada. Ou você tem a opção de ir lá e pedir a perseguição criminal da pessoa, né. É diferente da maior parte dos crimes. A maior parte dos crimes é de ação pública incondicionada. Então, se alguém mata outra pessoa, não interessa se a pessoa pediu pra investigar, ou se o familiar da pessoa pediu pra investigar. A polícia vai investigar, o Ministério Público vai oferecer denúncia e vai ser investigado, e vai ser processado, e eventualmente a pessoa vai responder pelo crime. Não precisa de ninguém falar nada, né. Roubo, assalto, latrocínio, enfim. A maior parte dos crimes é assim, né, não precisa de nada. Agora, os crimes contra a honra, você precisa dizer, olha, eu me senti ofendido, quero que processe esse cara, né. E essa é a questão que tá aqui, né, porque o pessoal tá levantando justamente essa inconsistência. O Cajuru tinha falado a mesma coisa que o Gilmar Mendes vem de sentença e coisa e tal. E no caso do Cajuru, a PGR teria arquivado esse caso. E por que no caso do Moro não arquivou, né, a resposta da PGR? Foi desarquivar o caso do Cajuru. Desarquivou. Manda tudo pro pessoal do STF, o STF decide lá se vai ser crime, se não vai ser crime, coisa e tal, né. Agora, o Deltan Dallagnol resolveu ir além disso, e pegou outros casos de ataques também contra o Gilmar Mendes. Isso é uma coisa importante pelo seguinte, você pode dizer o seguinte, ah, não, mas esses casos aqui, tanto do Janones quanto do Paulo Pimenta, O Gilmar Mendes não representou, o Gilmar Mendes não se importou com esses casos. E como eu disse, os crimes contra a honra só são perseguidos se você se importa. A fala do Moro incomodou o Gilmar Mendes, então ele deu início ao processo. Pode ser que entendas que nesse caso aqui ele não se sentiu ofendido, né. Mas de qualquer forma é importante esse tipo de movimento, até pra mostrar quando chegar na hora do julgamento do Moro, Que o próprio Gilmar Mendes tem critérios diferentes, não é qualquer pessoa que disser que ele vem de sentença que ele fica chateado, não. Ele só fica chateado se determinadas pessoas disserem que ele vem de sentença. Então, né, é uma coisa curiosa, você tira a razão dele no julgamento. Então, essa é a situação. Parece que o Paulo Pimenta culpou em determinado lugar, né. O Janones chamou o Gilmar Mendes de canalha e o acusou de decidir em favor de um amigo pessoal um caso na CPI de Brumadinho em 2019. E o Pimenta disse que o ministro foi peça-chave do golpe contra Dilma Rousseff, que estaria a serviço de partidos políticos. Ou seja, ambos os dois disseram que o Gilmar Mendes toma suas decisões com base em apoios externos, não necessariamente decidindo de forma técnica a ação, né. Enfim, essas duas coisas podem caracterizar a difamação ou até calúnia. Porque, de fato, um juiz decidir com base em favor amigo pessoal ou porque estaria a serviço de partidos políticos, a serviço implica-se que estaria recebendo dinheiro, né. Então, é calúnia igualzinho ao caso do Moro lá e coisa e tal. Então, de novo, isso daqui vai pra frente alguma coisa? É possível que não, porque basta o Gilmar Mendes falar, não, esses aqui eu me incomodei, esses outros aqui eu não me incomodei, não. Então, e pela lei brasileira, não tem problema isso, só se persegue os crimes contra a honra se a pessoa representar, se a pessoa for lá e disser que se sentiu ofendida ou quer que seja perseguido o caso, né. Mas, como eu disse, de qualquer forma, é importante pra ressaltar esse tipo de hipocrisia do pessoal do Gilmar Mendes e coisa e tal. Enfim, eu mantenho o que eu falei no último vídeo, eu não acho que vai dar nada pro Moro, nem esse caso específico, né. É lógico, o pessoal vai querer assustar ele, vai querer tentar fazer o máximo possível, mas eu acho que foi muito leve aquilo ali pra cair alguma coisa, né. E quem vai julgar esse caso vai ser o próprio STF. Então, isso é um problema porque o Gilmar Mendes, ele deve se julgar suspeito, né. Afinal, ele é a vítima nesse caso, imagino que vai ser julgado pelos demais membros lá do STF, mas vocês sabem que o STF ultimamente é uma caixinha de surpresas, né. A gente nunca sabe o que que tá... Houve uma época que se imaginava que o STF seguia a Constituição, agora, como eles tiram a hermenêutica do cu, né, como é que a gente vai saber, né. Eles vão fazer alguma coisa aí, vamos ver o que vai sair lá no STF no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.